O que a gente precisa agora é manter a calma, aceitar o resultado e tocar em frente a esse país. Graças a Deus foi mais tranquilo do que muita gente estava imaginando. É, a gente espera que continue, né? Verdade, isso tudo é arte. Tchau, pessoal, até breve. Isso, até breve. Ó, deixa eu mandar uns abraços pra Johan Kaique, Gisele Cristina, lá de Catingueira, em Campina Grande, Augusta Borba da Praia da Penha e Talita Giovanni Alis, que trabalharam ontem na totalização dos votos do TRE. A todos vocês, uma ótima tarde, fiquem bem. Depois dos comerciais, tem o Globo Esporte e amanhã eu tô de volta, 11h45. Vamos lá, noite. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto